Oi pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo do L2 Pilates, para falar hoje para vocês sobre exercícios de glúteo. Como deixar o seu bumbum mais firminho, utilizando apenas um banquinho, gente. Banquinho, pequenininho, pode ser duas listas telefônicas para quem ainda tem lista telefônica, um bloco, ou qualquer coisa que sua perna fique um pouco mais elevada. E aí pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito simples. É só dar um clique aqui embaixo, clique no sininho para que você possa receber uma mensagem das nossas postagens de vídeo. O exercício é muito simples, eu só peço cuidado que para quem tem hérnia de disco, o movimento que eu vou fazer redondo, ele precisa ser feito sem mobilidade de coluna. Quem tem hérnia e está com dor, não pode fazer movimentos redondos de coluna. Mas dá para adaptar. Todas as informações estão lá no nosso blog, no site do L2 Pilates. Então, aqui eu tenho o meu banquinho, eu vou deitar, apoiei meu pé no banquinho, braços do lado do corpo, eu vou subir devagar, vértebra por vértebra, para poder acomodar minha coluna. A ideia é que a barriga fique apertada, o bumbum para o alto, e esses dois ossinhos apontando lá para cima. E desci. Nós vamos fazer cinco movimentos para aquecer. Dois. Três. Quatro. E no quinto movimento, eu vou parar lá em cima. Cinco. Parei, alinhei meu corpo, seguro o xixi, aperto a barriga, e agora só o bumbum vai encostar no chão. Eu quero que vocês façam quinze vezes, eu vou fazer cinco. E um. Repara minha coluna como ela está aberta, a pontinha do bumbum que vai para o chão. Três. Quatro. E cinco. Parei aqui, vou segurar meu xixi e não vou subir. Você pode ver que eu posso passar minha mão embaixo do bumbum, mas eu estou aqui. Vamos contar quinze segundos. Quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Volta. Eu vou juntar os joelhos, vou elevar uma perna e vou subir o mais alto que eu conseguir. E a gente desce o bumbum no chão, sobe, mantendo o pé, apontando para o teto. E vamos lá. Deu cinco vezes cada perna, tudo bem? Deu cinco vezes cada perna, eu vou segurar lá em cima com o quadril bem alto e vou ficar. E eu vou girar essa perna cinco vezes para fora. Cinco vezes para dentro. Desci, troquei a minha perna lá embaixo e vamos lá. Alinou o quadril cinco vezes para dentro, cinco vezes para fora. Troquei a minha perna, eu vou para o último exercício. Subi e vou trabalhar aqui, ó. Solta o ar, aperte os braços no chão, gostaria de quinze movimentos. Desci, troquei a perna e vou subir. Vamos lá? Quinze movimentos. É muito importante que o quadril sempre fique bem alinhado. Não tem desculpa para falar que não dá para fazer exercício de glúteo em casa. Olha, eu não utilizei peso, não utilizei nenhuma forma de nada que eu compre. Se eu não tenho esse banquinho aqui, isso aqui custa vinte e seis reais, tá gente? Posso colocar qualquer coisa que deixe o meu pé mais alto. Pode ser num banco, pode ser no sofá da sala. No sofá fica um pouco mais forte, mas se você tem condição de fazer, espero que você tenha gostado. Experimente que isso aqui funciona, tá? Isso aqui é só dica de que funciona mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.